Tragédia abalando uma família aqui na Grande São Paulo. É, discussão entre dois irmãos. Tem irmão que discute, que briga, isso acontece. Só que acabou em morte. E o suspeito do crime teria se arrependido do assassinato, mas aí já era tarde. E fugiu, porque esse rapaz aí está sendo procurado pela polícia. Reportagem no ar, acabou de ficar pronta, vamos lá. O que era para ser uma noite normal na casa de uma família terminou em violência e morte em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Júnior de Jesus, de 30 anos, foi quem matou o próprio irmão, Judson Jesus Batista, de 28, esquizofrênico e que tinha problemas com drogas. De acordo com a polícia civil, por causa do vício, Judson sempre dava problemas aos parentes. Isso teria revoltado o irmão dele, que na última discussão pediu a ajuda de um amigo e resolveu agir por conta própria. Júnior e o amigo, identificado como Davi Elias da Silva, de 29 anos, imobilizaram Judson e passaram a agredi-lo. Ao perceberem que o rapaz estava desacordado, os agressores teriam tentado realizar os primeiros socorros, mas a vítima já havia morrido. A família ainda tentou convencer Júnior e o comparsa a se entregarem à polícia, mas eles fugiram. O caso foi encaminhado ao primeiro distrito policial de Mauá, na Grande São Paulo, e foi pedida a prisão temporária dos dois envolvidos. Tem que prender, né, gente? Não tem jeito. Ah, se arrependeu. Ah, irmão. Matou. Tem que ser preso. Tem que ser preso. Não tem jeito. Tá aí a imagem dele. Se arrependeu, vai lá e explica o que aconteceu. Se apresenta à polícia e explica. Não tem jeito. É uma tragédia. É uma tragédia. Até acredito que ele esteja arrependido. Sério. Tô falando sério. Até acredito. Claro, pô. Matou o irmão. Eu acredito mesmo. Mas tem que se entregar e tem que explicar. Tá aí a imagem dele. Se tiver qualquer informação, por favor, avise a polícia.